Caiu o rapido ali Café, que comecei o rapido? Ai! Caralho! Por isso a merda, bateu com ele Não era assim, né? Coloca ali quem vinha, gente De cair Pegou o cachorro Torou o rapido O que você tá fazendo? Peixinho aqui pra comer Vai descolar o estômago Curar a pinga de ontem Nem fedendo ela não tá Tem que tentar igual Tem que sair aí não, né? Surpresa em queixo com a semana, né, Cabrinho? O que o senhor tá fazendo? Eu... 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 Tomando um café! Pode ser? Pode! Então tá bom! Se é um cafezinho, como é que eu não tô? Café a mais? É, tem dois rachinhos de café Atenção, muita gente! Atenção! Tá cheio de... Tá cheio de... Tem mais nocego aqui do que ela... 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 Olha lá! Esse aí é nocego... Esse é nocego... Nocerto! Aliás, é nocerto! Tem mais nocego... Tem mais nocego! Nocego! Tô forte na fazenda lá! Na forte na fazenda que entra aqui mas... Tem mais nocego... Tem mais nocego aqui do que ela entra aqui do que ela... Olha o peixe! Rapaz, olha o peixe! Peixe com farinha. A farinha do... Rapaz! Aí o outro tava lá, e o motorzinho do Vilei ali não deu conta não dele. Ele é lento, né? Peixe com farinha. Eu era no hospital, né? A mulher do posto tá com vontade? O que você tá comendo? Ah, desse negócio dá de ser balona. Eu falei, peraí que eu vou arrumar um jeito agora. Cheguei lá... Peguei os balões, peguei aquela paloma. Fiquei lá na... Vamo ali. Falei a barra de carinha. Seu vídeo me é uma bichona. Aí eu deixo o carro pra vocês. E volto lá no hospital. Aí eu encontrei o Paulo. E aí, Paulo? Vamos buscar uma querosene aqui? Porque tá difícil lá. Eu falei, tu tá precisando de comida não, né? Tu não falou nada de comida, só de querosene. E hoje eu fui no mercado e falei, o que tu leva pra esses caras, cara? Eu não vou levar nada. Eu vejo lá que eu aguento de tarde. Ah, daí o Joãozinho, que aí ele chafeta. Ele falou, Joãozinho, só entra com o convite lá. Só entra com o convite. Aí o fofo, deu a desfargida. Esqueceu o convite, deu em cima do balcão lá. Ele roubou o convite. Do outro fofo, roubou no bolso. Chegou lá, tava lá conversando com a mãe e ele vem. Pra quem que entrega o convite aqui? Vai tomar o teu cu, João. Quem você tá filmando eu aí? Olha lá, ózinho. Ah não, é o arame. É o barbante. Vai. Vai.